O que você acha que será o futuro da religião? O que você acha que será o futuro da religião? Eu acho conflitos diversos, só conflitos. Acho que o... enquanto mais religioso o cara for, mais suscetível a conflitos ele está, pela sua ideologia. Dependendo do Islã. Ah, claro, né? É. Um cristão também tem muito conflito. Os homens sempre guerrearam em nome dos seus deuses. Mas era diferente. A necessidade era econômica. Estava faltando terra, faltando víveres, faltando agricultura, faltando água, faltando... Elementos de sobrevivência no ambiente... Infraestrutura. No ambiente local. Então eles saíam para conquistar outros povos. Para fazê-los seus escravos ou simplesmente para apilharem e trazerem o que eles tinham. E iam em nome dos seus deuses. Mas não era a pedido dos seus deuses. A diferença é brutal. Sim, Caio. É diferente, né? A motivação... Não se saía a guerra a pedido de um deus. Sim. Era com o suporte de um deus, cujo suporte era comprado, com muita oferenda, porque era um deus que gostava muito de sangue, de animais esfolados. Ou até de sacrifício humano, em algumas culturas mais raras. Mas que eram sedentos. Verdadeiros demônios sedentos, de sangue. E aí, com tais oferendas, eles compravam o compromisso daquela divindade quanto a apoiá-las. A bancarem, a darem o seu apoio logístico invisível. O patrocínio celestial da bandeira. É. Agora, depois de um tempo, é que se inaugurou a era do vamos entrar porque deus mandou. Isso. Aí já é outra relação. Deus mandou. É. E aqui eu me recorde. O primeiro registro... Do Deus mandou. Bíblico. Do Deus mandou. É. Foi quando o povo de Israel saía do Egito, para entrar na terra de Canaã. Tá. Então, por que entraram na terra de Canaã? Porque deus mandou, porque é a terra que ele deu a Abraão. Aí foi a primeira entrada e invasão de terra em nome do deus mandou. Do deus mandou. Essa terra, deus revelou que é da gente. Tá. Aí eles foram. Tomaram. Nunca tomaram por inteiro. Sempre conviveram com os palestinos, os filisteus, os filistines. A palavra palestino vem de filisteu, de filisteus. É a viagem semântica, chega aí, vem daí e chega aqui. Tá. Então, eles sempre conviveram. E o Velho Testamento, o livro de Josué, de Juízes e daí pra frente, cheio de narrativas de diversos convívios com outros povos. E, às vezes, com mais hegemonia, com menos hegemonia, mas sempre, na maior parte das vezes, com o domínio territorial desde então. Com saídas pro exílio, que deixou tudo em estado catastrófico. O país inteiro, um retorno depois de alguns anos, que nunca mais lhes deu o domínio total da terra, desde o exílio de Nabucodonosor. Estiveram sempre sob a gestão de outros. Aí, acabou aí, em relação a Israel, essa história do vamos tomar posse daquilo porque Deus mandou. Eles não tiveram uma história imperialista, de saírem querendo conquistar outras fronteiras, outros países, e nem subjugar outros povos pra... Não faz parte do histórico de Israel. Embora faça parte do histórico da Síria, ali do lado, faça parte do histórico do Egito, a vida toda, faça parte do histórico de muitas nações vizinhas. Mas não era exatamente o histórico deles. Pois bem, você tem um reavivamento do conflito porque Deus mandou, então, depois disso, no cristianismo, porque o judaísmo perdeu o poder. Então, no máximo, o que os judeus faziam era, nós vamos resistir aos romanos porque Deus mandou, por obediência a Deus, pra não nos curvarmos ante os incircuncisos inimigos que querem acabar com a nossa fé. Era por aí. Mas eles eram minoria, não tinha essa supremacia do Deus mandou. Mas o cristianismo, o cristianismo surgiu, não na manjedoura de Jesus, mas no cavalo de Constantino. Tá. O cristianismo nasceu ali, no Deus mandou. Com esse símbolo, essa cruz, tu vencerás e conquistarás o império. E aí ele se converte ao cristianismo, adota a cruz como marketing, como lema, como estrela do PT dele ou de qualquer outro partido. A logomarca. A logomarca. E vamos bombar em nome de Deus. Deus mandou. E encontrou logo os seus profetas. Então, Deus mandou, vem aí. É, os profetas do cristianismo, os escribas, os teólogos, que diziam, não, você é o décimo terceiro apóstolo, você é um enviado por Deus. Isso. Arranjaram pra ele um lugar de honra no panteão dos enviados. Marocadeira pra ele. É, arranjaram na mesma hora. Senta aí, Paz. Se tornou um imortal. Na ABL. É. No Olimpo, cristão. Sim. Deram um lugarzinho pra ele. Tá. Então, dali pra frente, o cristianismo guerreou em nome de Deus. Deus é muito conveniente pra fazer guerra. Não tem que fazer perguntas quando Deus disse, vai, mate, espolhe, tome. Aham. Eu sou contigo. Creia e vá. O cara vai absolvido pra matança. Claro. Então, foi assim que aconteceu. Foram assim as cruzadas, por exemplo. Quantas outras guerras da igreja, do papado, foram feitas em nome do Deus mandou. As conquistas todas, das espanholas, portuguesas. Os templados também, cara? É. A ordem dos templados. Dentro das cruzadas. Eles trabalhavam lá. Na base do Deus mandou. E por causa disso. Tudo foi. Aham. Então, guerras e culturas sendo destruídas. O imperialismo todo ocidental foi feito na base do Deus mandou. Era a cruz de um lado, uma espada do outro. Deus mandou, é a cruz. E a espada na mão é e a gente veio pra tomar. E a gente vai fazer. E a gente vai fazer. Então, aí vem o Islã. Século VII. E o Islã já chega com uma ideologia do E Deus mandou muito mais explícita. Porque o cara conseguiu fazer do evangelho de Jesus, uma autorização, fazer da cruz. Que é o antítese disso tudo. Isso. Do E Deus mandou tomar. Porque a cruz é E Deus mandou dar a vida. Conseguir fazer da cruz uma bandeira de conquista triunfalista. Imagina com o corão na mão. Dizendo o tempo todo. E se não se submeter, corta o pescoço. Isso. Se não, não sei o que, tira. Vai. Não seja injusto. Mas se não se submeter, arranca da frente. Corta. Corta. E vai isso, a melhor leitura, tranquilo. A gente pode tornar tudo simbólico. Aí o Alcorão não diz nada disso. Se a gente arranjar uma hermenêutica simbolizada. Tá. Que é extremamente grotesco. Porque o texto é muito literal. É, né? É. Então, não há essa sutileza subjetiva na leitura do Alcorão. Então... Então não cabe hermenêutica. Não cabe. Tá lá. A ideia hermenêutica são as charias. Que é como foi que o profeta interpretou o que ele próprio escreveu. Como foi que ele viveu. É a narrativa de como ele viveu. São os atos do profeta. Do cara. Então aquilo ali é a chave hermenêutica. Aí o pessoal diz, bom, ele saiu pra guerra tantas vezes. Submeteu tantos povos. Degolou tantas milhares de pessoas. Ele mesmo. Fez isso, isto, isto e aquilo. Tratava a mulher assim, assim, assim. As mulheres. Tal, tal, tal. Então você tem um paradigma. E se quiser aplicar aquele paradigma... Ah. Meu Deus. Acontece o que a gente vê no radicalismo acontecendo. É o aplicativo. É como chegar... A gente tem que ser honesto. É como chegar e dizer... Dá pra um carinha os textos do livro de Moisés. Dá pra ele o Êxodo. Ah. O Levítico. O livro de Números. E Deuteronômio. E Josué e Juízes. Tá. Dá pra ele... Esses livros aí da Bíblia. Ele diz, olha, isso aqui é a palavra de Deus. Deus falou. Ele vai ler... E se ele pegar uma espada e em nome do Senhor, entrar ali num supermercado de filisteus e matar um monte de gente, pra ele ele tá agindo normal, tá escrito e tá mesmo. Com o que ele... Com o que ele diz. Se você encontrar esse comportamento no meio do povo, elimine. É o que está escrito lá. Leve pra porta da cidade e mate. Bota no madeiro. É. É condizente. É condizente. E não tem simbolização. Qualquer tentativa simbolizante é uma violência estuprante ao texto. A narrativa, ao modo como foi escrito, a intenção, claro. Então, a mesma coisa com o Alcorão. O grande... A grande situação de subversão foi conseguirem ter feito o Evangelho. Se transformar num apoio pra isso. É claro que eles tiveram que esquecer o que Jesus disse, o que os apóstolos falaram. E ficar com o Velho Testamento, pra poderem criar as jihadis do cristianismo, as guerras santas do cristianismo. Mas o Islã não, ele já tem a faca e o queijo na mão pra fazer isso. Então, o que eu tô dizendo é que as religiões não monoteístas do passado, eram muito menos perigosas do que as religiões monoteístas. Porque as não monoteístas eram aquelas cujos deuses davam apoio à crise e à decisão política do grupo, da tribo, da nação, da etnia, que dizia vamos fazer guerra porque tá faltando comida, trigo. Vamos espilhar o vizinho, pegar na marra, vamos botar aqui, oferecer mil vacas que nosso Deus vai com a gente. Já o Deus monoteísta, do judaísmo, do cristianismo e do islamismo, é um Deus que fala e que tem ideologia. Você pode não estar precisando de nada, mas ele pode te dizer que aquele comportamento ele aborrece. E o maluco aqui se sentir um intérprete e um executivo daquela ordem e partir pra realização dela em nome de Deus. Como nós vimos acontecer na história humana nos últimos, especialmente nos últimos mil e setecentos anos. Porque como eu disse, Israel teve essa fase na entrada, saída do Egito pra entrar em Canaã, muito tempo atrás. Depois Gepi até... Aí depois já deram o poder, depois eles passaram a sobreviver na terra dos outros. Aí o cristianismo depois de Constantino, que começa em Constantino, gira essa coisa do cavaleiro branco, que vem vencendo e pra vencer, com todo poder. E vai em nome de Deus que a gente vai vencer. E aí veio o islamismo com muito mais ousadia ainda, proposta por Deus, pra fazer isso. Então eu quero saber o que você acha que será o futuro da religião. Pois é. Ô Caio, na sua opinião, todos esses atos terroristas são motivados por... Todos não. ... coisas religiosas? Por religião. Eutopicamente não. Ah. Tem alguns atos sendo praticados aí por causa do espírito da era. O espírito da era. Da era. Ah. Que é assim, um extravasamento de violência aleatória. Isso. É o videogame, é o pocomana prática. Eu também acho. É o pocomana prática. Mas na maioria é. Agora, tem muita gente que recebeu também o espírito da era da indução da vingança ideológica através de um ato autodestrutivo. O cara diz, eu não tenho significado nenhum nessa sociedade. Tá. Então, eu vou matar um monte de gente porque pelo menos eu me significo na destruição desse absurdo. Esse tipo de loucura está crescendo por aí. E também os atos de loucura, homicidas e coletivos vão crescer e estão crescendo enormemente. Porque tem um monte de maluco também sendo contagiado pela deliberação louca do homem-bomba, pela deliberação louca do terrorista, pela deliberação louca do lobo solitário, ideológico-religioso. Tem muito maluco que não está ligado ao fenômeno, mas que aprecia o modo da revolta, o modo do ódio, o modo da expressão final da existência enlouquecida. E partem para fazer a mesma coisa e cada vez haverá mais. Desvinculado. Esse pessoal conseguiu criar um espírito de desespero, de ódio e de vontade treslocada de extravasar com eliminação, com liquidação da existência. Meu Deus. Isso vai crescer cada vez mais. Agora, respondendo a pergunta, o que você acha que será o futuro da religião? Será o futuro. Eu pessoalmente acho que as religiões vão ser essenciais para a configuração de qualquer que seja o significado apocalíptico na história humana. Sim. As religiões são provavelmente o segundo piso, o segundo pilar, como diz o apocalipse. É a besta que emerge do mar, que é o grande sistema econômico, político, multifacetado. Tá. E a besta que emerge da terra, que é o falso profeta, que é a religião, com suas cabeças. Ela não tem tantas cabeças quanto a besta que emerge do mar, que é o grande sistema. Mas ela tem a sua diversidade de cabeças com poder, porque o grande poder dela é legitimar o sistema. O sistema que lhe interessa legitimar. A religião funciona como uma legitimadora de sistemas. Olha isso. No apocalipse, como funcionou na história toda. Legitimou sistemas. Ela levou o sistema para tomar a benção de Deus e Deus chancelou o sistema a pedido da religião. E, então, o apocalipse diz que a religião faz parte do processo de apocaliptização da história humana. E vai chegar uma hora em que isso, a expressão dessas bestas que emergem na terra, o sistema político com a sua pluralidade, o sistema econômico, o grande sistemão de tudo, de comunicação, de tudo mais, com a potestade da besta que emerge da terra, com as cabeças da religião, alimentando o processo dessa outra besta, legitimando, reconhecendo, validando. É uma loucura. Olha isso. Até que tudo chega a uma situação final. Não sem muita água passar por debaixo dessa ponte. Água ecológica, mares coagulados, rios morrendo, a atmosfera totalmente ferrada. A degradação. Degradação da natureza por a podridão da terra, o cadáver da terra. E a gente na guerra aqui, em nome das nossas bandeiras idiotas, dos nossos deuses, dos nossos monodeuses, das suas monoideologias, e matando o mundo e a humanidade, em nome de Deus. Caiu. E aí, assim, pode falar. Desculpa, eu te interromper. Mas, enfim, o Alcorão tem o seu apocalipse? Entre aspas. Um apocalipse onde Jesus volta. Como é que funciona isso? É, mais ou menos. Jesus volta. Tá. Só que Jesus volta para validar o décimo terceiro irmão, o enviado final, que será o grande unificador planetário. E Jesus volta para garantir, porque o Islã não nega que Jesus seja maior do que as demais figuras. Jesus só perdeu a importância que tinha no Islã, porque ele tem uma grande importância, ou ele é tratado com uma reverência praticamente semi-divina no Alcorão. Tá. Mas ele perdeu a importância por causa do conflito entre o Islã e o cristianismo. Foi o que fez Jesus ir perdendo a importância no escrito do Alcorão. Foi ofuscando ele. Foi, mas está escrito, não desescreveram. Então não alteraram as frases. Só perdeu o significado. Tá. Então ele volta. Eles passam batido na figura de Jesus no Alcorão, por conta disso, na leitura. O que aconteceu foi que surgiu uma divinização psicológica do profeta Mauna. Agora, indo na direção que eu estava indo, no final, no Apocalipse, o que você vê é quando encerra esse ciclo, que a gente conhece como civilização humana, quando a gente catastrofiza e se estrangula e se destrói por inteiro, mas o Senhor vem e com ele vem a nova sociedade ressurreta glorificada, a nova Jerusalém, que desce dos céus ataviada como noiva para o seu esposo. E na nova Jerusalém, que vem carregada de símbolos, o primeiro é que nela todas as coisas são iguais. Portanto, é a sociedade da igualdade mesmo. Onde todos são iguais, ninguém tem nichos. Não há planos superiores nem inferiores. Todos são apenas todos igual. Tem doze portas significando acesso indiscriminado em todas as direções. Uma inversão total de valores. Porque se diz que as portas da cidade são adornadas com pérolas. Você bota para fora a pérola. Significa que a cobiça por esse tipo de material desapareceu do coração humano. O ouro vira asfalto da nova Jerusalém. É o piso. É o paralelopípedo. É ouro. É para botar no chão. É o material resistente para ser pisado mesmo. Para ser pisado. É, para ser bem usado. Com boa utilidade. Então, é claro que você não vai chegar lá e vai estar aquele piso de ouro. Isso é uma simbolização. Claro. De inversão de valores. Como, por exemplo, os fundamentos da cidade. São doze fundamentos com o nome dos apóstolos. Ora, fundamento é alicerce. Ninguém vê. Está para baixo. São doze leias, doze camadas com os nomes dos apóstolos. E cada camada é feita de uma pedra preciosa. Para ninguém ver. Está para baixo. Ou seja, para nós o fundamento... Não, ele faz parte do fundamento. A gente bota no topo. Quando alguém é parte do fundamento. É. É para todo mundo ver. O fundamento desaparece. Na Nova Jerusalém. Vira só fundamento. E essa é a preciosidade do fundamento. É ele ser fundamento. É ser fundamento. Você chega e olha e vê a... A natureza está presente através da fonte do rio da água da vida e da árvore da vida. E a natureza é terapêutica, é curadora. É farmacêutica. E redentiva. Porque diz que a árvore da vida dá os seus frutos todos os meses do ano. Nunca deixa de dar frutos. E as suas folhas são para a cura dos povos. Ou seja, qualquer chazinho da Nova Jerusalém cura o mundo inteiro. A humanidade curada, todas as culturas, todos os povos, todas as etnias representadas e curadas. E aí mais do que isso. Diz que todas as etnias da terra vão à Nova Jerusalém levando as suas culturas como glória ao Cordeiro. Que não aparece na Nova Jerusalém. Não tem um lugar para o Cordeiro estar. O Cordeiro é invisível. O Cordeiro nunca foi invisível. Como não tem também um trono de Deus na Nova Jerusalém. E não tem um santuário. Que é o que João diz. Andei à procura, à volta e não achei nela, não vi nenhum santuário. Olha. Porque para os homens se tornarem um, para serem irmãos, para se amarem. Para serem curados pelas folhas da árvore da vida. Para terem acesso pelas portas. Nessa sociedade de Deus, nessa cidade de Deus. Não pode haver religião. Porque onde há religião, há desunião. Onde há religião, há ideologia. Onde há religião, há política. Onde há religião, há poder. Onde há religião, há dogma. Onde há religião, há salvos e perdidos. Onde há religião, há gente de Deus e há gente do diabo. Onde há religião, há maniqueísmo. Onde há religião, não há um amor verdadeiramente amor. Não há um amor, não há um amor sem baganho. Porque o melhor amor na religião ainda impõe condições. Então não haverá religião. Procurei e não encontrei nela um único santuário. E aí se diz por quê. Porque todos viviam e recebiam a luz do cordeiro. Ele não fala nem a luz de Jesus. É a luz do cordeiro para significar o Cristo eterno. Antes da fundação do mundo. O Cristo antes de Jesus. O Cristo antes da história. O Cristo depois da história. O Cristo que é. Todos viviam apenas da luz do cordeiro. O cordeiro não tem um nome. Sim. O cordeiro não está vinculado a nenhum grupo. O cordeiro não é visível. O cordeiro é puro espírito e verdade e luz de amor. Aí a humanidade será então humanidade. Até lá nós somos apenas os marionetados dos deuses. Sejam os deuses passados ou os deuses presentes. Ou sejam os deuses não deuses. Que também exercem um poder de divindade. Como o culto ao ateísmo. O culto ao estado. Ou o culto à ciência. São todos cultos à divindade. Porque o homem não consegue existir. Sem relação com uma divindade. Por isso a pregação do evangelho genuína é uma coisa tão complicada. Porque o cara tem que abrir mão de todas as materializações. E mergulhar de cabeça no nada. Em espírito e em verdade. Adorar o cordeiro. E o cara não. Ele quer algo pra pegar. Ele quer uma garantia. Ele quer uma troca. Ele quer uma barganha. Ele quer um toma lá da cá. Essa coisa que não tem onde agarrar. Ou eu me emprego e confio. Ou então nada feito. A maioria não quer. Por isso todo mundo quer religião e não quer evangelho. É. E não quer andar pela fé. Vem me ver TV. O canal é você. Vem me ver TV. 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 Legenda Adriana Zanotto